A greve de hoje, quais são as reivindicações e o que é que está parado? 100%. O Detrão hoje não só acede, mas todos os postos de atendimento e as detrãs estão parados. Nós temos uma pauta de reivindicação com 14 índices da pauta. Os três mais importantes, que é a reposição das empresas salariais, a gratificação de atividade de trânsito e um ganho real no salário. Nós entregamos essa pauta em fevereiro. Quando foi na quinta-feira passada, o governo dá uma resposta informando que agora, no mês de julho, ele não senta com categoria nenhuma para negociar. Só a partir do segundo quadrimestre, dependendo da situação financeira do Estado, é que ele está se propondo a sentar na mesa. E isso a gente não tem garantia nenhuma que em outubro vá ter qualquer reajuste para o servidor. E a gratificação da trânsito foi algo negociado no ano passado. Para esse ano ser discutida a implantação. O que é isso? A gratificação do trânsito? A gratificação é um percentual em cima do salário que é pago para os servidores que trabalham em detrãs. Todo detrãs no Brasil tem alguns diferenciados em percentuais. Por exemplo, Brasília, ela tem duas gratificações. Além de ter um salário de dois mil e poucos reais, ainda tem duas gratificações de 160% do salário. Nós não estamos em 160. Nós temos uma gratificação aqui de trânsito, que foi incorporada, que era 70% do salário. O que a gente está hoje pedindo ao governo, em razão da receita do detrã, que tem recurso para isso, é o que a gente sente e discuta para 2008, 2009, 2010, 2011, um parcelamento dessa gratificação. Quais os serviços? Se tem alguns que estão parados hoje. Não está havendo a emissão de carteira de motorista, não está havendo um pátio de exame, que é para a primeira habilitação. Na parte de veículo, não está havendo a transferência nem a matrícula de carro zero. E em relação à fiscalização, as blinds que são efetoras pelo pessoal do detrã estão suspensas a partir de hoje. Hoje ia começar também uma fiscalização em veículos escolares. Isso também está parado. É, infelizmente, a gente tomou conhecimento também que não haverá esse expediente. O detrã hoje está com suas atividades paralisadas a 100%. Ah, adesante, 100% então, segundo o clima. E você... Tanto aqui na sede, quanto nos postos avançados, na loja dos shoppings e na esse detrã do interior. No shopping está parado também? Está parado. E quem tem pagamento para fazer? Como é que faz? Acredito que o detrã, para não causar um prejuízo maior em população, deve prorrogar aqueles prazos que podem ser prorrogados, ou então os usuários se dirigirem através da internet e tirar essas taxas e efetuar o pagamento marcado. Quem tem prova para fazer hoje? Como é que vai ser o procedimento? Segundo as informações que nós tivemos, a presidência do detrã estaria prorrogando as provas automaticamente. Não precisariam os usuários que apareceram no detrã, porque como realmente não estava no expediente, a presidência do detrã irá prorrogar essas precisas exames. Prorrogar no sentido o quê? Que quem está marcado hoje, por exemplo, faria amanhã? Não, amanhã não. Marcaria após o final da greve, sem haver pagamento em qualquer taxa. Você tem previsão de quando essa greve vai terminar? Infelizmente não. A gente está aberto a um diálogo, a gente está aberto a negociação. Teremos uma reunião com o presidente do detrã hoje do Marinho, às 11 horas, e esperamos o mais rapidamente possível achar uma saída para o impasse. Essa aqui é a fila da prova prática do detrã. É a fila da prova prática do detrã. A gente tem que ir embora, a gente tem compromisso, todo mundo trabalha, aí fica aqui plantado o tempo todo, eles não dão a satisfação. Quando vai um grupinho lá, diz, não, a diretora tá lá, quando chega aqui a diretora não apareceu, ela é invisível. E a gente fica jogando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, nem dão satisfação, os instrutores alguns já foram embora. A sala tá aqui desde que horas? Eu tô aqui desde 7 horas da manhã, então a gente chegou aqui de 6, em pé o tempo todo, isso é um descaso, rapaz. A gente é trabalhador, a gente paga imposto, quando chega a hora de adquirir, quer dizer, de reivindicar os direitos da gente, acha que não tem que dar satisfação.